Precisa muito atenção, no atual regime, no atual regime, quer dizer, a lei 8666 aqui, não morreu. Ela continua valendo até 1º de abril de 2023? É possível, sim, a participação de pessoas físicas nas licitações, desde que o edital, ele traga ali, ó, expresso. O que é expresso, Flávio? Tem que estar escrito no edital. Você vai pegar ali, vou tomar aqui um remédio, aí eu vou pegar a bula do remédio, tô com dor de cabeça, aí eu vou olhar, puxa, não tem contraindicação, não dá dor de cabeça. Opa, então não é o remédio, é outra coisa. Tem que estar escrito na bula, né? Pra ser uma contraindicação ali. Dá dor de cabeça, vai estar escrito ali, contraindicação. Aqui é a mesma coisa, então o edital, ele tem que trazer, assim, escrito, é permitida a participação de pessoas físicas nas licitações. Aí o que acontece? Hoje, no atual regime, a maioria dos editais não traz essa parte escrita, e aí quando o edital hoje não traz, significa que a pessoa física não vai poder participar. E é mais de 99% das licitações hoje, ainda no regime atual, acaba não permitindo a participação de pessoas físicas nas licitações, por alguns motivos que eu vou te explicar aqui ao longo dessa aula. E que isso foi mudado da nova lei, isso já foi alterado na nova lei. Então, na nova lei de licitações, a gente vem com uma outra rotina, uma rotina onde vai ter um fomento pra deixar, sim, as pessoas físicas participarem das licitações. Então, não é que foi proibido, e agora foi permitido, nada disso, nunca foi proibido, sempre foi permitido, mas a maioria dos órgãos acabava não utilizando. Por quê? Porque quando a gente faz, e ó, presta muita atenção, quando eu falo de pessoa física na licitação, eu não tô falando da prefeitura ir lá e contratar você pra ser servidor público e ficar lá trabalhando no órgão, não é isso. Daí é concurso público, isso é outra coisa, tá? Aqui é quando a gente fala que vai contratar, por exemplo, um serviço. Vou fazer aqui um serviço de jardinagem, vou fazer uma pintura aqui. Então, ao invés de contratar, de deixar apenas uma pessoa jurídica vir aqui e fazer o serviço de pintura aqui nessa sala, eu permito que um pintor, uma pessoa física, possa fazer o serviço e pintar aqui a sala pra mim. Posso fazer um serviço lá de pó, de uma jardinagem, algo que uma pessoa física consiga concluir ali sozinho, né? E consiga concluir, dar conta daquele trabalho. Então, sempre teve essa possibilidade, mas a maioria dos digitais acabava não deixando isso acontecer por alguns motivos, tá? Porque a contratação de pessoa física acaba ficando um pouquinho mais cara para o órgão público. Então, isso, a instrução normativa, ela já vem aqui trazendo uma possibilidade aqui pra isso, tá? E algumas vezes, assim, né? A gente teve aí alguma, por exemplo, terminava aquele contrato, e aí aquele pintor ia lá e tentava ajuizar uma ação trabalhista contra a administração. Aí, por conta desses probleminhas, os órgãos, eles acabaram não permitindo mais. Então, o edital não trazia essa possibilidade e não participavam pessoas físicas das licitações. Eles só contratavam pessoas jurídicas. É por isso que até esse momento, aqui no canal, todos os vídeos anteriores a esta aula aqui de hoje, você vai acompanhar aqui, você vai ver eu falando e batendo na tecla que quando você vai participar da listação, você representa ali as empresas dos seus clientes, tá? Isso não mudou, mas agora você pode adicionar mais um cliente pra você, que são as pessoas físicas também. Olha só como o seu leque de oportunidade e vai abrir ainda mais de você conseguir também ter como clientes não só as pessoas jurídicas, mas também as pessoas físicas. Porque pode anotar, pode anotar. Essas pessoas não vão conseguir participar de uma licitação, de uma dispensa. Elas não têm, elas vão dominar, não sabem montar documento, não sabem montar uma proposta. E você, como analista master de licitações, vai oferecer esses seus serviços pra elas, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, e vai ganhar as suas comissões em cima desses valores. Então, na nova lei, eu até deixei aqui um trechinho aqui pra você, no nosso PDF, sempre quando ele vai falar de quem vai participar da licitação, quem vai ser contratado, então vamos supor que o órgão vai contratar o serviço aqui de pintura, aqui dessa sala, vamos supor que eu tô aqui na prefeitura e que esse aqui, eu preciso pintar essa sala aqui. Então, eu posso contratar tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica pra pintar essa sala, tá? E aí vem essa instrução normativa número 116, que eu vou aqui rapidamente explicar pra você como que vai funcionar essa instrução normativa aqui, tá? Bom, primeiro, então, essa instrução, ela só vale pra nova lei de licitações, tá? Então, o que eu vou explicar a partir de agora, sempre quando você for participar de uma licitação, de uma dispensa, você vai ver ali, logo na primeira página tá escrito assim, ó, essa licitação é regida pela seguinte lei. Então, se for o regime atual, não se aplica essa instrução, aplica o que eu expliquei aqui no começo da live, tá bom? Mas se for a lei 14.133, significa que a nova lei de licitações aí poderá ser adotada essa instrução. E como que vai funcionar? Como é que você pode escalar a sua carreira pra acima dos 10 mil reais por mês, tá? Então, o primeiro ponto que você tem que entender é que você pode ser um analista master de licitações que representa... Cliente, então, presta muita atenção agora, tem muita confusão nesse ponto, eu quero que você preste muita atenção agora no que eu vou explicar pra você. Flávia, quero me tornar um analista master de licitações. Não importa que você tá começando do zero, não importa que você não tem capital, não importa que você não é advogado, não importa que você nunca trabalhou com licitações na sua vida, não importa o seu grau de escolaridade, nada disso importa. Com o comprometimento e com o método certo, você consegue se tornar um analista master de licitações. E a primeira forma de você trabalhar é quando você quer representar os seus clientes. Então, veja só, eu, Flávia, analista master de licitações e tenho clientes que eu represento. Entre esses clientes que eu represento estão pessoas jurídicas, então, vamos fazer a pintura aqui. E aí, eu tenho uma empresa que faz pintura e ela é meu cliente e eu represento, ganho a licitação, mas quem vai pintar a sala não é a Flávia, é o meu cliente, essa é a empresa que eu representei. E eu ganho as minhas comissões, as minhas mensalidades em cima desses clientes, tudo de forma justa, claro, pelo trabalho que eu prestei, porque se não fosse eu, ele provavelmente não ganharia aquela licitação. E além disso, agora, com essa nova lei, com essa nova instrução, eu também tenho ali o José, o Ronaldo, o Felipe, a Juliana, a Flávia, a Sílvia, que também faz o serviço de pintura e que eu posso representar nessa licitação para pintar aqui a sala que a gente está fazendo essa licitação, está fazendo essa dispensa. Então, essa é a primeira forma, tá? E essa é a forma para quem? Essa é a forma para quem não quer abrir empresa. então, se você está aí me escutando, tá? Você não quer abrir empresa, então está lá, a Luciane, por exemplo, a Luciane não quer abrir uma empresa. Flávia, eu não quero abrir empresa, ou não tenho capital, ou até tenho capital, mas não quero começar com o meu capital, quero investir zero do meu capital. É possível sim, que aí ela vai começar a trabalhar dessa primeira forma aqui. Ela vai trabalhar como pessoa física, ela é analista massa de licitações de pessoa física, ela vai representar os clientes, ela vai representar a Sílvia, ela vai representar a Juliana, ela vai representar o Marcos, vai representar o Pedro, que são pintores ou ela vai representar os clientes, os CNPJs, os empresários, as empresas, que ela vai participar dessas licitações e ela vai ganhar as comissões dela em cima disso. Essa é a primeira forma. Segunda forma, tá? O analista que representa a si mesmo. Então, vamos supor que a Flávia aqui, ó, eu, Flávia, sou pintora, aí eu quero me representar nessa licitação. Posso? Sim, posso. Eu sou minha própria analista master de licitações. Eu me represento, eu ganhando aquela licitação, vou lá e pinto a sala. Ou eu tenho uma empresa que presta serviços de pintura. Também posso ser a minha própria analista master de licitações. Claro, eu tenho uma empresa ali, não importa se é um MEI, se é uma ME, se é uma EPP, se é uma grande, se é uma média de empresa, tem lugar para todo mundo. Eu participo dessas oportunidades, ganhei a licitação, vou lá com a minha empresa e faço o serviço de pintura que eu ganhei. Então, nesse caso, você pode optar por como você vai trabalhar e você pode até trabalhar das duas formas também. Eu trabalho das duas formas, porque eu tenho uma empresa que presta serviços para o governo e eu também sou analista master que representa os meus clientes participando das licitações. Aí, a forma que você vai atuar, qualquer uma das duas formas, você consegue chegar no patamar de um master ganhando acima de R$2.000 por mês.